Oi meus amores, tia Day aqui. Vamos pintar esses pandinhas super fofinhos com a tia Day. Vamos lá. Vamos lá. A tia Day fez todos os desenhos com muito amor e carinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E aí não esquece, deixa o seu gostei que é o joinha pra cima e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra não perder nenhuma novidade. E também pra poder fazer parte aqui da nossa turminha. Uhul! Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!